E aí, mora em prédio ou condomínio? Sabia que você e seus vizinhos podem instalar painéis solares para gerar energia? A Anel vai te dar uma luz com isso. Sabia dessa? Há muitas formas de participar do sistema de compensação de energia elétrica para gerar sua própria energia e emprestar para a distribuidora o que for gerado em excesso. Além de contemplar residências e negócios de maneira individual, a micro ou mini geração distribuída também pode beneficiar prédios, condomínios e até grupos de consumidores em consórcio ou cooperativa, ainda que não morem no mesmo endereço. E, se um consumidor possuir mais de uma unidade em seu nome, ele pode utilizar sua energia, em caso de geração excedente, para abater as demais faturas em seu nome. De acordo com a Resolução 1000 da Anel, existem as seguintes modalidades de participação no sistema de compensação de energia elétrica. Vamos lá! A primeira delas é o autoconsumo local, ou seja, quando a energia é gerada e compensada no mesmo local onde está instalada a micro e mini geração distribuída. Uma única residência, por exemplo. A segunda modalidade é chamada de autoconsumo remoto. Ela permite utilizar o excedente de energia para abater o consumo de outra unidade do mesmo titular, que não aquela onde a usina está instalada. Para isso, é necessário que todas as unidades sejam atendidas pela mesma distribuidora e estejam sob a mesma titularidade. Essa modalidade abrange também pessoas jurídicas, inclusive matriz e filial. A terceira modalidade permite a instalação do sistema em empreendimento com múltiplas unidades consumidoras. Aqui estamos falando de condomínios verticais ou horizontais, residenciais ou comerciais, que tenham a usina instalada fisicamente no empreendimento. Ou seja, são unidades consumidoras distintas localizadas numa mesma propriedade. Nesse caso, a responsabilidade pelo sistema é da administração do condomínio ou proprietário do empreendimento coletivo. E a micro ou mini geração distribuída deve se conectar à unidade consumidora que atende às áreas comuns. Em quarto lugar, existe também a possibilidade de geração compartilhada por um grupo de diferentes pessoas físicas ou jurídicas. Nesses casos, a geração pode ser remota, uma vez que os usuários podem estar em endereços distintos do local onde a usina estará instalada, desde que todos eles estejam na área de atuação da distribuidora. Além disso, o sistema deve estar sob titularidade de cooperativa, consórcio ou associação. E aí, se interessou? Confira o nosso vídeo com o passo a passo para instalar micro ou mini geração distribuída para gerar sua própria energia. No site da ANEL, você encontra um guia com respostas às principais dúvidas sobre o assunto. O link está na descrição do vídeo. Dúvidas e reclamações? Entre em contato com a sua distribuidora ou utilize o portal consumidor.gov.br. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma dica. Deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma dica. Deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma dica. Deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma dica. Deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma dica. A CIDADE NO BRASIL